Rust! Bom galera, vamos aqui com o nosso Rust. Se você não deixou o Jair, já deixa aí. Se perdão o episódio, está na descrição até a playlist. Não é isso aí, Cris? É isso aí, menino, menino. Deixa aí o seu like, é muito importante para continuar mantendo por mais anos, por mais décadas e quem sabe por mais centenas de anos o Rust aqui. Você sabe o que eu pensei aqui agora? O dia que a gente morrer vai continuar o canal, né? Vai, pô. Os vídeos vão continuar aí. Os vídeos vão continuar eternos. A gente vai ser eternizado, Cris. A gente já está sendo eternizado nesse exato momento. Parou para refletir sobre isso já? Estaremos aqui para sempre. É. Então o que você tem que fazer? Você tem que passar o canal, quando você tiver um filho ou uma filha, você tem que passar o canal para ele, entendeu? Para ele poder continuar assistindo e ele vai passando e passando por gerações e gerações. Isso aí. E daqui a 200 anos alguém vai assistir esse vídeo e vai lembrar. Olha, como o Cris é inteligente. O cara está funcionando aí. Eles já morreram faz tanto tempo. Olha aí. Está lá nossos tataranetos já e assistindo os vídeos aí ainda. Ok. Jean, você quer contar o que aconteceu aqui ou conto como ele quer fazer? Eu vou começar e você dá continuidade, Cris. Então está bom. Está escuro aqui. Já vou acender a luz. Está escuro. Eu nem voltei para passar o watchday, mas o Cris já está com a tocha aí. É o seguinte, mano. Invadiram aqui a nossa humilde casinha inicial. Vem aqui, Cris, embaixo para iluminar aqui, por favor. Ok. O Cris é o nosso satoshi humano. Colocaram umas meias aqui para a gente, que sei lá de onde saiu a ideia de colocar isso, mas colocaram. E a gente trocou a porta, né? Porque tomaram, né? Mas a gente tinha a Roma aqui dentro, então ainda é nosso. O pessoal às vezes pergunta por que a gente não mostra nossas bases em vídeo ou é exatamente por isso. Porque o servidor inteiro sabe onde a gente mora, o servidor inteiro vem quebrar nossa casa, né, Cris? É lógico, mano. Fora que ainda tem esse cara aqui que pensa assim, eu vou matar o Total Army dormindo lá, vou erradar a base deles para fazer vídeo. Ai, que delícia. Vou ficar famoso. Então, o que acontece? A gente não é otário, né? Estão cinco anos nesse negócio aqui, mano. pegando antes e já está ligado nos Paranauê. É claro que a gente não dormiu aqui, né, mano? É, óbvio. Só que o que acontece? Dessa vez, a nossa nova base, né? A primária, que está onde a gente geralmente guarda aí boa parte dos lutes logo no começo do jogo, depois a gente vai fazendo mais. Mas ela está meio comprometida e a gente está com muito lute lá, né? E a gente não quer ficar dando bandeira por lá porque tem gente que fez base perto, entendeu? Então, a gente deu uma mascarada na base, uma camuflada. Ai, um dia a gente conta como se camufla uma base. Então, a gente deu uma camuflada na base lá, na bandeira, né? E viemos para cá. E a gente viu que já invadiram aqui. Mas a gente resolveu fazer, então, o seguinte. Já que o pessoal está aí, a gente vai distrair o pessoal. Como é que a gente vai distrair o pessoal? A gente vai reformar essa base aqui, né? Vai ser uma base para a gente brincar pelo menos nos dois episódios. Ou três, quem sabe? Se ninguém invadir, né? Eu acho que eu vou invadir. A gente quer mostrar que o povo invadiu, Cris? Vem aqui em cima. Aqui foi como eles fizeram a invasão da nossa humildo de casinha, ó. Fizeram uma torrezinha do lado da nossa base. Como que eles fizeram a torre aí, mano? Eu não faço a mínima ideia, viu, Cris? Sabe o que eu estou achando, Cris? Que não tinha baú aqui dentro. Olha quantas bases aqui dentro. Quantas bases tem em volta. Estou vendo, olha aí. É isso que acontece, mano. Olha, já está virando uma favela o negócio aqui, Cris. Tudo, todas as bases, tudo em volta disso aqui. Então, dessa vez, a tática vai ser essa. Nós trouxemos o povo para cá para dar um olé. Sim. Eu já entendi o que aconteceu aqui, Cris. O que aconteceu? CSI Rust. Foram dois, duas pessoas ou dois grupos, né? Geralmente o povo não joga sozinho. Que fizeram a invasão da nossa humilde casinha, Cris. O primeiro invadiu, invadindo mesmo. Lá tomou a porta e tudo. E removeu o baú. Quando a gente veio para cá, não estava mais com o armário lá embaixo, né? De autorizar. A gente colocou ele novamente. Aí o segundo grupo fez essa torre aí porque já estava sem baú, né? Então não tinha permissão para construir. Aí construíram essa torrezinha e subiram aqui, mano. Vamos fazer o seguinte, Cris. Vamos quebrar isso aqui logo. Tudo isso? Antes de ter um sobo aqui. Não é mais fácil se os caras estão quebrando a porta? Ah, é verdade, mano. Porra. Vamos ver se você está lá, hein? É de tete tudo? É de tete tudo. O primeiro já caiu. Vigia aí. Eu estou vigiando, mas eu não tenho scope, né, mano? Não dá para vir muito longe, não, hein? Entrei. Colocaram até uma placa aqui do lado de fora da nossa casinha. Virou uma bagunça isso aqui, mano. Isso aqui não é nosso por enquanto. Pois é, mano. Olha aí. Quebraram o nosso barraquinho. Bom, então vamos lá. Vamos reformar aqui. Vamos começar por baixo. Vamos. Já reformando a camada para esconder a gente aqui dentro, né? Aquelas frestas aí que eu não consigo ver. Eu também não quero que ninguém veja. É. Ok, já estou colocando tudo de pedrinha aqui. Pelo menos ninguém vai ver mais a gente aqui dentro. A gente vai ter uma privacidade. Porque, né? Está tipo banheiro público isso aqui. Tem a porta lá, mas não é privado o negócio. Vamos te ver lá dentro do banheiro. Agora eu estou me sentindo mais assegurado, né? Agora eu estou me sentindo mais seguro. Ok. Aí o cara entrou por aqui e tal. Transforma tudo aqui de pedra, Cris. Até em cima você quer... Vamos transformar tudo de pedra, vai. Vem. Vou colocar tudo de pedrinha. Bonitinho. Até as janelinhas. Beleza. Está tudo de pedra, Cris. Ok. Até o teto aqui. Tranquilo. Então... Agora. Se eu... Dá para reformar esse assoalho aqui? Dá, né? Dá. Não vai perder... Tiro. Parecia a gunner, hein? Não é? Foi mentira. Boat. Está vindo lá da cidade, eu acho. Aeroporto. Ok. Te interrompi, creio que você estava falando, Cris. Ok. Não vai diminuir a estabilidade? Pode reformar? Pode. Eu estava querendo também, Cris. Fazer mais uma camada lá embaixo. Está só dois por dois. Um... Dois por um, na verdade, né? É fácil de jubar isso aqui tudo. Ah, é verdade, né? Mas isso aí é verdade, né? Era bom. A intenção é que isso aqui dure. Uns dois... Uns dois ou três vídeos. Que é o tempo que a gente, né? Calculou que a gente vai precisar para fazer uma... Uma distribuição... De bases pelo mapa aí e tal, né? O momento que você está assistindo esse vídeo é... A gente já está em outro lugar. A gente está brincando de casinha aqui, né, Cris? É. A gente está brincando de casinha aqui, mas isso é tudo estratégia. A gente está gravando isso aqui para fazer o bait para o pessoal vir aqui. Aí o pessoal vem aqui e tal, e a gente já está em outro lugar. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, o pessoal vai falar... Olha lá, refor... Opa, peraí, peraí. Passou alguma coisa embaixo lá, hein, Jean? Olha lá, um cara de azul lá. Estou vendo, hein? Estou vendo também. Manda bala. Na moita lá, cadê? Aparece aí, cara. Não estou vendo mais. Nossa senhora. Olha lá, correu. Agora estou vendo. Acertei. Agora que não é que está brincando de casinha, mano? Caiu. Ok. Aí, outro lá, outro lá. Correu lá. No mesmo rumo? Sim, correu para a esquerda, para aquela outra casa lá. Ah, ok. Não dá para ver mais, né? Estou atrás da colina. Beleza. Bom, aquele cara não deve ter muita coisa, né? Então... Sim. Está com o kit start. Vamos continuar aqui. Tá. Bom, agora que a gente já fez isso aqui... Ai, mano, do céu. A gente tem que fazer o... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, Jean. Não sei se está com a mão. Está de azul lá. Atrás daquela casa lá. Estou vendo? Estou vendo, sim. Foi para trás do mato. Cadê aqui? Cadê o... Olha lá. Acertei. Escondeu atrás da colina. É... Eu falava para você fazer janelas aqui já. Janelas? Deixa eu fazer aqui. Tem aí? Então... Você reforça? Ok. Reforço. Olha aí, mano. Legítima casa de... Camper de telhado, ó. Camper de telhado, ó. Preciso de mais material. Nem acabou. Por que eu vou conseguir formar isso aqui? Sei lá, deixa eu ver. Vai. Ah, sei lá. Eu apertei no... Ah, eu mirei na árvore, eu acho. É lag, eu acho, né? Mirei na árvore. Quer reformar a árvore? Né? Ah, é que eu mirei no chão. Tem poucas balas, viu, Cris? Estou com nove... Olha, o cara apareceu lá de novo. Mais um. Caiu. Olha aí. Vê se pode, Cris. Nossa casinha de telhado, ó. Brincando de telhado. Né? Na tranquilidade. Olha assim. Olha aí. Que delícia. Tranquilo, favorável. Pronto, nós podemos atirar em qualquer lugar agora. Olha aí. Uhum. E o cara só pode atirar na nossa cabeça. Sim. Praticamente. Vamos descer lá então. Eu estou me sentindo meio vulnerável aqui, para falar a verdade, hein? Aqui se consegue. Eu acho que era bom botar umas cantoneiras aqui, ó, Jean. Vou fazer o seguinte, ó. Colocar batendo de porta, assim, ó. Assim? É, pode ser, pode ser. Porque aí a gente não fica preso e tem lugar para tomar cover. Pode colocar até de madeira mesmo. Tá bom. É só para não tomar tiro. Sim. Estou ativando do jeito que o bracinho vem para fora. Sim. Mas tá bom. Isso. Muito bom, meu Jesus. Pronto, ó. Já dá para te esconder. Precisar. Eu estou vendo muitas bases, hein? Olha lá. Base perto do farol. Outra base mais para a esquerda do farol. Cara, a população se concentrou aqui, mano. Olha só. Sim. Eu estou vendo que isso aqui vai se tornar uma favela, mano. Literalmente. Você. Você. Eu já estou vendo uma favela daqui. Vem aqui. É, lá na frente, ó, tá. Aquilo é uma pessoa só. É uma favela? Aquilo lá é uma vila? Que porra é aquela? É de uma pessoa só, tem certeza, Cris. É uma vila do Chaves? Eu não... Ah, mano. Eu não estou vendo nada, cara. Eu não tenho um bolt, não tenho arma. Tem até um cavalo aqui. A gente tem que armar uma arma para você, Cris. É, eu estou sentindo falta de uma arma, né, cara? É. É. O que você está aí? Olha, já invadiu até a casa dali, que tinha uma casa ali. Já não tem mais, já está invadida. Ok. Então, o que eu vou poder fazer? Ah, vamos lá para baixo lá, que a gente vai, então, fazer o... Aumentar agora lá a base, né? Sim. Aumentar a base. Estou aqui embaixo, Cris. Sim. É o farol ali. É o navio, Cris. É o navio. É o navio. Sim, ele está perto do farol. Perto da casa dali, tem o navio. Sim, eu moro. Ok, só que agora é o seguinte, né, mano? Vamos fazer rapidinho aí, ó. Não dá para fazer a Arlock aqui, Cris. Dá para construir. Ixi, que lugar ruim. Todos pelo Léo. É isso aí, você viu o episódio lá. Não dá? Olha a nossa plaquinha lá. Ó, o Cris está aí embaixo, aqui da fundeira. É onde que dá para aumentar? É isso aqui, Cris. Depois a gente remove as paredes lá dentro. Sério? Sim. Tá bom, tá bom. Aqui não dá para aumentar mais, não. Tá bom, né, Cris? Tá, mãe. Vou colocar a parede agora. Ai, mano. Vai, vai, logo que eu estou... Tem um episódio aí que... Ok. Os caras estão fazendo uma coisa que a gente apareceu e... E a gente apareceu matando todo mundo. Sim. Ainda roubamos uma bolt. Acabou minhas... Minhas pedras, Cris. Reforça isso aqui rápido. Ali, a foto é só um. Pronto. Ok. Agora eu posso colocar o segundo nível aqui? Positivo. Caraca, está meio lagado aqui para mim, mano. Não reforça isso aqui não, Cris, no chão. Coloquei sem querer. Está só reformando em cima agora. Botaram um telhado ali. Você colocou aquilo ali, Cris? Onde? Esse telhado de tete aqui em cima da gente. Não. Foi você aí, ó. Não foi eu não, Cris. Caraca, está lagado. De acordo com o... Ok. Lá em cima não reforça não. Reforça só o segundo nível aí. Depois a gente faz aqui lá. Ué! E isso aqui no chão? É, foi sem querer isso aí. Sem querer, querendo, né? Uhum. Estou sabendo. Tirar isso aí já, vai. Pronto, eu molhei. Ok. Ah. Agora, Cris, você já quer dar... Remove aqui nessas duas paredes? Não, só uma, só uma. Remove em só uma. Que a gente vai colocar outra porta aqui, Cris. Ok. Não, remove do outro lado. Do outro, do outro. Que outro lado? Da esquerda. Essa é de cal, na minha frente. Pronto. Ok. Parcela aí, vou colocar outra porta aqui. E a escada? A escada a gente vê depois. Ó. Sim? Código... Money, 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 money Money, money, money Money, money Money, money